Música Daniel Tibiriçá E aqui vamos conversar com a fera Juracida Silva, o eterno doidinho do rodeio Fala pra nós doidinho, você como um dos mestres Montando o touro, como é que está o nível de competição Dentro do rodeio de Buritama Aqui o rodeio de Buritama Sempre foi um rodeio dos melhores aqui na região Buritama está com os melhores Espeão do rodeio, da Roseta Tem o Tibiriçá aí Que está no rodeio, narrando com o Luiz aqui na minha cidade Que é a Buritama Tem o Vaguinho Animal também, que sempre está dando uma força Para nós aparecer na televisão E quero agradecer o povo da Buritama também Que está ajudando nós também nessa festa aí E o Vaguinho também, que está filmando a festa da Buritama E o locutor, tem um monte aqui Mas o que está presente comigo aqui Somos só os dois que eu estou vendo aqui na minha frente E o Tibiriçá, moleque O Vaguinho é um monte de dedo, Daniel Subirissá narrando Ele garra ainda mais na corda Vai para cima Que sabe que você põe adrenalina ali na hora Vaguinho, satisfação grande ver eu ser uma vez Um cara que está do lado do rodeio Um cara que é do bem Um cara transparente E o que você disse Isso aqui acho que é uma coisa que Acho não, né É de Deus É um sonho realizado Estar na terra do doido hoje A terra dos duros que é Buritama A gente está botando para lascar mesmo E estão carcando fogo no colonhão aqui na barranca do Tietê Hoje a gente vai pegar uns pacu para o rabo Uns trairão E a gente vai pôr para lascar já já O pinhão nasce, morre o pinhão O sistema brasileiro de televisão O sistema brasileiro e o tempo do pinhão Vamos, moleque! Let's light it up, let's light it up Se não tiver o Henrique Moraes Se não tiver a família Rosetta Não é mais Buritama Olha, Vaguinho Acho que é um grande prazer, cara Mais um ano estar aqui em Buritama Acho que é o terceiro ou quarto ano consecutivo Agora com uma nova comissão Um novo modelo, um novo formato de festa Eu estou feliz demais De estar voltando em Buritama A terra de grande O nome do rodeio nacional, mundial E estar dentro do rodeio desse Que valoriza os patrocinadores Valoriza os competidores Uma promessão automóvel É uma satisfação imensa Pra nós, da Rosetta A gente só pensa um complemento Porque não é só os calvois aqui pra Rosetta São convidados o Brasil inteiro aí São 80 calvois, 30 no campeonato E 50 convidados Então acho que pra nós Pra mim, Henrique Moraes E os 30 calvois do campeonato Estar aqui É sinal que a gente faz uma coisa de bom no Brasil Então é gratificante estar aqui Um dos grandes comunicadores de arena Do rodeio brasileiro hoje Ele que todo mundo pelo Brasil inteiro já fala Sai do mato, boi velho Principalmente a equipe aí do SBT de Rio Preto O Bruno, o Deide Fica todo mundo brincando Sai do mato, boi velho Com vocês, Humberto Júnior Sejam todos bem-vindos Mais um vez Prazer enorme, Baguinho Ter você aqui conosco Aqui em Buritama Uma festa maravilhosa Todo rodeio é uma história Cada entrar na arena ali É uma emoção É... Contagiante Buritama fez uma festa sensacional Cinco dias Com um grande rodeio Uma organização maravilhosa Parabéns a todos aí Da nossa comissão organizadora A todos os grandes campeões De rodeios do Brasil Aqui que é um berço De grandes campeões, né É... Eu acho que teve aproximadamente Mais de 30 competidores Aqui de Buritama competindo Terra que já saiu campeão mundial Terra que já saiu Os grandes campeões De rodeio do Brasil Então é um prazer enorme A gente trabalhar aqui O DJ Psicopá Da nossa equipe Criado aqui em Buritama Então a gente se sente Dentro de casa Foi demais trabalhar E vamos pra última noite Dessa mega festa Essa fera não pode faltar aqui Porque ele tem raízes aqui Família aqui O pezão dele Vem daqui Da Buritama Terra dos Brutos O curpa do rodeio Buritama é conhecido Nacionalmente como A terra dos duros A terra dos grandes campeões Da montagem em tour Por isso É um celeiro de profissionais Haja visto aí Que nós temos O campeão mundial Renato Nunes Que é daqui Vai fazer o desafio Do bem pro Da Santa Casa Nesse ano de 2016 Nosso Juracida Silva O grande doidinho Dentre outros Eduardo Gaspar Também o nosso Grande amigo Vardo E Marcelo Nunes Quantos já passaram Por aqui né E só nesse rodeio De 2016 Pra você ter uma ideia Aí de casa Telespectador Foram 46 nomes De competidores Daqui de Buritama Que representam O nome da nossa cidade Aí por todo O território nacional Por isso que eu gosto Do Burba Mais do que um comentário Isso é enciclopédia Do rodeio brasileiro Diretamente de Buritama Daqui a pouco Adivinha quem vai estar aqui Também O tio dele Ele A lenda Capitão Valdemar Rui dos Santos O Asa Branca Daqui a pouco Com essa fera aqui E vocês vão estar aqui É claro Além de ver as grandes montarias Comentário de fundo É desse homem aqui Nosso amigo Urba Eu fiz questão de colocar você Aqui dentro da arena Bicudinho Porque ali está o povo Que acreditou no seu trabalho Acreditou no trabalho De toda a sua comissão Dos seus patrocinadores Do prefeito Isair E você mais ou menos provou Que você não é apenas Um membro de uma comissão Não Você provou Que você tem capacidade De sobra Não só para ser presidente Como para fazer uma festa Melhor ainda Do que foi dos outros anos Então quero começar Essa entrevista Parabenizando a sua pessoa Obrigado Vaguinho Quero agradecer a sua presença Aqui É um prazer enorme Essa parceria que a gente fez Com você e com o SBT Faz 12 anos que eu participo Dessa festa Vaguinho Isso aqui está no meu sangue Está no meu coração Eu no meio do esforço De fazer o melhor Para essa festa Foram aí Sete meses De trabalho Incansavelmente Entendeu Esse ano Essa festa nunca foi Tão comentada Tão divulgada Igual foi esse ano Graças a Deus Tudo correu perfeitamente bem Desde quarta-feira Casa lotada Ontem Graças a Deus Entendeu Mesmo com a chuva Entendeu Uma chuva abençoada Deus sabe o que faz Entendeu Em compensação Sexta-feira Travou o recinto Com certeza Travou Você estava presente Você pôde ver Graças a Deus Buritama Esse ano vai ficar Como a melhor festa Que o Buritama já teve Tchau 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 Obrigado.